Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Nipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro, porque a sua verdade é meu escudo e broquel. Não temerei o terror da meia-noite, nem seta lançada de dia, nem mortandade que assole ao meio-dia, porque mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido. Repito, dignos irmãos e irmãs, esta que é a primeira e mais antiga parte do Salmo 91, para que você também possa memorizá-lo com consciência e confiança. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Nipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro, porque a sua verdade é meu escudo e broquel. Não temerei o terror da meia-noite, nem seta que se lance de dia, nem mortandade que assole ao meio-dia, porque mil cairão ao meu lado e dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido. Amém. Fraternais, saudações, sejam, portanto, muito bem-vindos, dignos irmãos e irmãs, a este que é o nosso vídeo 175, centésimo, septuagésimo, quinto vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Aqui quem vos fala de nosso laboratório Rosa Cruz de Alquimia é o Frater Cassiano Camilo Compostela. Paz profunda. E claro, enquanto você acompanha esta nossa reflexão, deixe aqui nos comentários três vezes a palavra amém. Amém, amém, amém. É o código da egrégora deste vídeo 175. E claro, caso ainda não tenha feito, se inscreva em nosso canal, ative o sino e ao final compartilhe nos seus grupos espiritualistas. Amém, amém, amém. Falaremos agora, dignos, sobre cinco pontos fundamentais sobre a aplicabilidade do Salmo 91 nas nossas práticas espirituais. E o primeiro dos cinco pontos a serem levados em consideração é a própria etimologia, origem da palavra Salmo. Geralmente, quando se fala em Salmo, se pensa em orações programáticas, formatadas, tradicionais, a serem executadas como oração, e isto apenas em recitação falada. A palavra Salmo vem do latim psalmo e quer dizer, na verdade, cântico. Cântico, ou seja, é uma canção. Em realidade, tradicionalmente, até em alguns mosteiros cristãos e em algumas tradições judaicas mais antigas, os salmos, eles são cantados, em geral, acompanhados por instrumentos. Antigamente, eram acompanhados por arpas. Então, o Salmo 91 não é simplesmente uma oração. O Salmo 91 é uma canção, é uma música, é um hino de louvor e de proteção em relação ao divino, é uma música divina e religiosa. Então, é interessante que, mesmo que você não conheça nenhuma fórmula musical para o Salmo 91, que você dê musicalidade à sua oração. Então, é dar uma cadência àquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Unipotente descansará, direi do Senhor, e é meu Deus o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. É como se você estivesse entoando um encantamento, que é uma outra palavra para expressar, esotérica, mentalmente, psíquica e astralmente, a mesma força, que é dar musicalidade a uma fórmula pensênica, a uma oração. Então, dê ritmo, dê cadência, dê organização à sua oração do Salmo 91, no lugar de, simplesmente, fazê-lo de maneira falada e simplória. O ponto número dois, dignos, é que este Salmo 91, a depender da tradução bíblica em que ele esteja, ele pode mudar de numeração. Então, o mais importante não é o número do Salmo em si, mas, em realidade, é a própria tradução. Por exemplo, no Septuaginta, que é a Bíblia da versão hebraica, vindo do hebraico para o grego, é uma das mais antigas, mais do que essa versão que nós temos atualmente, ele é o Salmo 90, e não 91. Então, a importância do Salmo não está na sua numeração, mas sim no seu significado e na sua força. E outro ponto importante que incluo aqui neste aspecto número dois é que este Salmo 91, ele vai se dividir em duas partes. A primeira parte é a mais antiga, esta que recitei agora para os senhores, para que se memorize, e a segunda parte, que vai se encontrar na Bíblia moderna e em algumas versões também antigas, na verdade, foi um acréscimo feito por Davi. E aí entramos no ponto número três. Quando se fala também em Salmos, tem-se por hábito atribuir todos eles ao rei Davi. Davi, vamos lembrar que Davi foi o primeiro rei de Israel. Ele que foi, por exemplo, pai de Salomão. Já temos um vídeo estudando Salomão aqui em nosso canal, a magia salomônica. Mas recordemos-nos que, em realidade, este Salmo não é atribuído de fato a Davi, mas é atribuído a Moisés, que viveu cerca de três séculos antes do rei Davi. Ou seja, Moisés teria sido o verdadeiro autor do Salmo 91, do que nós chamamos modernamente e comumente de Salmo 91, que é um Salmo de proteção, e não propriamente Davi. E a parte que aqui nós coramos, que nós recitamos, é a parte mais antiga que se atribui a Moisés. O restante é atribuído a Davi e a escritores um tanto quanto mais modernos. Então, leve-se em consideração. Vamos ver o seguinte. Vou repetir novamente ao final o próprio Salmo, depois dos cinco pontos, para que você possa também em conjunto memorizar. Vou repetir mais duas vezes o Salmo 91. O ponto número quatro a refletirmos aqui é que este Salmo é um tanto quanto universal nas matrizes judaico-cristãs e até muçulmanas. Ele é levado em consideração pelos judeus, pelos muçulmanos, pelos católicos, pelos protestantes e os neoprotestantes, os chamados pentecostais. Todas estas denominações e religiões, porque também incluímos aí o próprio judaísmo que o executa, o Salmo 91, em algumas cerimônias especiais, como o Shabá e outras, e os próprios muçulmanos também o levam em consideração. Todas estas vertentes têm como ponto em comum considerar, consagrar este que é chamado Salmo 91 como sendo um Salmo de limpeza, de proteção e de exorcismo. E aí entramos no ponto número cinco, que é o seguinte, sim, o Salmo 91 é um Salmo de exorcismo, ou seja, ele deve ser evocado, invocado por ocasião de limpezas espirituais, seja da psicosfera do indivíduo ou da egrégora de ambientes, seja para a limpeza pessoal, ou para a limpeza de ambientes, de grupos familiares, de grupos maiores, ou mesmo se invoca o Salmo 91 em momentos de perigo. Então, guarde esta oração, esta fórmula, esta fórmula pensênica tradicional, já devidamente estruturada por diversas tradições para momentos de perigos, para momentos de insolidez, ou seja, para momentos em que você esteja inseguro. Então, esta é a fórmula e esta é a atuação do Salmo 91. Você vai fazer, por exemplo, a limpeza de um ambiente comercial, da sua casa, quer fazer a limpeza na aura de uma outra pessoa, quer, enfim, executar uma oração de proteção para si ou para outras, utilize o Salmo 91. Como você vai fazer isso? No geral, o interessante é que você, de forma simples, se tiver um altar, que você acenda uma vela branca no seu altar e faça as suas orações. Geralmente, isso é feito de noite, na madrugada. E já estudamos aqui em nosso canal porque o mais significativo e mais poderoso fazer rituais de madrugada, principalmente rituais para que envolvam a energia de outras pessoas. Então, recomendo que você faça esse estudo aqui nesse vídeo que nós tratamos disso, mas sim, fazer de noite, de madrugada, porque é um Salmo que se refere à noite e à madrugada, acendendo uma vela branca e que você tem aí uma numeração, que você repita esse Salmo ou sete vezes, é a modalidade mais simples e acessível, vinte e uma deles, vezes, que é a modalidade intermediária, ou mesmo noventa e uma vezes para casos de limpeza, de cortes mais densos e mais fortes, noventa e uma vezes o Salmo noventa e um. Repito, para que você o memorize, e sim, é importante que você tenha vigor, energia, sinceridade, proximidade, e no lugar de ficar lendo, que memorize o Salmo noventa e um. Então, vamos lá, escreva aqui nos comentários, amém, 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 assistindo até o final e aprendendo a oração do Salmo noventa e um. Mas, repitamos mais duas vezes. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Unipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro, porque a sua verdade é meu escudo e broquel. Não temerei o terror da meia-noite, nem seta lançada de dia, nem mortandade que assole ao meio-dia, porque mil cairão ao meu lado e dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Unipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro, porque a sua verdade é meu escudo e broquel. Não temerei o terror da meia-noite, nem seta lançada de dia, nem mortandade que assole ao meio-dia, porque mil cairão ao meu lado e dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido. Amém, amém, amém. Paz profunda. Amém.